A reportagem do Jornal Populacional está na Diagnose, aqui na cidade de Sérgio, para mostrar as tecnologias. Inclusive, a gente vai falar com o médico Carlúcio Rego, que é médico radiologista. Ele que vai explicar sobre a ressonância magnética. É um moderníssimo aparelho que a Diagnose adquiriu recentemente. Carlúcio Rego, fala pra gente aí da importância desse aparelho. O que esse aparelho, ressonância magnética, faz aí? Esse aparelho é um aparelho que já faz crânio, coluna, membros. Além disso, ainda faz tórax, faz abdômen. É um aparelho completo. Nos exames de crânio, a gente faz difusão, perfusão. Por que a gente resolveu implantar esse aparelho aqui em séries agora? É porque a gente tinha determinados exames que ainda tinham que ir à Goiânia, para serem feitos. Em Goiânia, tem determinados lugares que, se você for fazer uma ressonância magnética hoje, você vai estar fazendo num aparelho inferior a esse aqui em séries. A não ser que você vá no hospital neurológico, na clínica da imagem, na multimagem, São Camilo. São clínicas padrões em Goiânia. E é o mesmo aparelho que tem nessas clínicas padrões em Goiânia, é que está sendo disponibilizado para a população aqui em séries. Porque a gente sabe, Dudu, que tem pacientes idosos que, para eles irem à Goiânia fazer um exame, além do custo, eles têm que pagar um motorista para levá-los até Goiânia. Então, isso é muito dispendioso, sem falar o risco da estrada. E é o mesmo exame que é feito em Goiânia, de ressonância magnética, é o exame feito aqui em séries hoje. Então, eu acho que é um investimento muito alto para tentar, porque séries hoje comportam um aparelho dessa magnitude, devido ao número de profissionais que têm séries na região e a qualidade desses profissionais. Então, a gente pode destacar, por exemplo, a gente tem hoje neurologistas atuando aqui em séries, o doutor Renato Barreto, o doutor Hildebrand, neurocirurgião. Então, eles utilizam muito esse equipamento. Ainda tem também os ortopedistas, porque os ortopedistas, eles necessitam muito de ressonância magnética para a parte de músculo esquelético. E é o exame padrão ouro hoje em dia, para você fazer diagnóstico músculo esquelético, é a ressonância magnética, de alto campo. Tem a ressonância de baixo campo, que ela não é tão boa igual a essa. O que seria a ressonância de baixo campo? A ressonância de baixo campo é uma ressonância com, ela seria abaixo de 0,5 teslas. Teslas é a medida do campo magnético. E essa ressonância nossa, ela é de 1,5 teslas. Qualidade máxima? Máxima da resolução da imagem. E o que existe hoje no mercado, o caso? É esse, 1,5 teslas. É o exame, é a ressonância de mais alto padrão que é utilizada no mundo inteiro. Esse equipamento, ele instalado aqui em Seres, é o mesmo equipamento instalado nas melhores clínicas de Goiânia e nas melhores clínicas do mundo. Porque existe um padrão que você não pode sair dele, um protocolo de instalação desse aparelho. Por que a necessidade de a gente colocar esse aparelho aqui e a gente ainda não transferir a clínica toda aqui para cima? Aqui está próximo ao Seres Club, próximo ao Hospital Dr. Domingos, próximo ao Hospital Dr. Munzer. É um bloco que a gente está transferindo, toda a clínica diagnóstica vai ser transferida aqui para cima. Por que nós já começamos com a ressonância? Devido à necessidade desse equipamento para a classe médica em Seres. Então a gente adiantou, instalou a ressonância, breve nós estaremos trazendo os outros equipamentos, tomógrafo, ultrassom, raio-x, mamografia, densitometria, tudo para esse bloco. A gente vai integrar. O paciente vai chegar aqui e fazer todos os exames no lugar só. Agora com relação à diferença deste aparelho, ressonância magnética para o aparelho tomografia computadorizada? Muito boa pergunta. Às vezes as pessoas não têm esse, acham que ressonância e tomografia é a mesma coisa. A tomografia é um exame muito bom, ela é a base, a diferença física em si é porque a tomografia é a base de radiação. Você fornece a energia elétrica para o aparelho, ele pega essa energia elétrica, transforma ela em radiação e essa radiação passa através do corpo do paciente, vai ser feita uma leitura após o corpo do paciente, atrás tem os detectores de radiação. Ele vai fazer a leitura e vai formar a imagem. A ressonância é diferente. E aqui não, ele faz a densidade na escala de cinza. Então ele é bem detalhado. A gente não veria o músculo se isso aqui fosse uma tomografia de joelho. Só veria o osso. Esse aqui é o joelho do paciente, esse aqui é a patela, esse aqui é o osso, esse aqui é a musculatura. Você já fez esse trabalho lá e já está aqui? Já está aqui. A máquina capturou. E cada densidade da molécula de água ele dá as diferentes estruturas. Então cada estrutura tem uma molécula diferente. Aí a gente vai fazendo o contraste, aí fica onde tem mais água ele vai ficar mais branco, entendeu? Onde tem menos ele vai ficar mais cinza. Essa diferença de densidade ela é feita através daquilo que a gente falou. Porque na radiação ela é por atenuação, atenua as estruturas através do feixe de radiação. Aqui é uma liberação de energia através da molécula. Os átomos vão mudando de cadeia. Essa mudança de cadeia para mais ou para menos, ela forma a imagem. Porque aí o aparelho capta essa mudança na cadeia elétrica. Então a física da ressonância é essa. É através do campo magnético. E a física da tomografia é através da radiação. Que são as formações de imagem. A tomografia é muito comum. Para usar em trauma. Ela é para estruturas ósseas. Estruturas calcificadas. E a ressonância ela é bem voltada para a estrutura musculoesquelética. Para a estrutura neurológica. Então assim, são exames diferentes. Com a felicidade da ressonância ter uma resolução infinitamente maior do que a tomografia. Os pacientes chegar... Às vezes um colega, um médico, solicitam a ressonância magnética. Você vai fazer essa ressonância magnética em Goiânia. Então às vezes o médico ainda não sabe que a gente tem esse aparelho. Então eu estou achando muito importante essa reportagem sua. Para esclarecimento da população. E através desse paciente, ele esclarecer às vezes o médico dele. Que aqui em séries já tem uma ressonância de alta tecnologia. E às vezes o médico fala, não, mas eu quero que faça em Goiânia. O paciente pode vir aqui. Conversa com a gente. Olha, meu médico pediu para eu fazer a ressonância magnética em Goiânia, em tal lugar. A gente vai ligar para o seu médico. E explicar para ele que hoje a gente já faz esse exame de qualidade aqui em séries. Só agradecer e a gente está à disposição. E avisar mais uma vez aos pacientes. O colega médico que solicitar o exame para ser feito em Goiânia. O paciente entrar em contato com a gente, através dos nossos telefones. O telefone é o 3323-2427, é o telefone central da diagnóstica, 62. Então assim, liga aqui e fala, olha, meu médico solicitou um exame que fosse feito em Goiânia. A gente vai falar, não, a gente consegue fazer esse exame aqui. Ou não, a gente não faz esse exame. A senhora pode ir, ou o senhor pode ir. Não, nós fazemos esse exame aqui. Mas ele falou que quer que faça em Goiânia. Então passa o telefone, quem é seu médico, nós vamos entrar em contato com ele. Para esclarecer a ele que não há necessidade de submeter o paciente à Goiânia. Para fazer um exame que hoje é feito aqui em séries com altíssima qualidade. Esse exame é super seguro. O risco do paciente é só ele ficar deitado, parado ali. Não tem risco nenhum. É para ele ficar quieto, para a gente conseguir fazer o exame. Ele precisa estar estático. Porque se ele movimentar, aí a imagem fica toda... No caso, ele pode até dormir. Tranquilo, tem som para ele dormir, se ele quiser algum somzinho. É, tem tudo. Doutor, então na questão desse aparelho de ressonância magnética, pode, digamos, diagnosticar uma possível aneurisma? A finalidade da ressonância magnética é estudar a vascularização do cérebro. Então, os pequenos aneurismas cerebrais, que às vezes a gente vê muito comum aí, pacientes, às vezes idosos ou jovens, que têm um AVC hemorrágico, um acidente vascular cerebral hemorrágico, são muitas vezes consequências de aneurismas que poderiam ter sido diagnosticados em uma fase bem precoce, com um tratamento adequado, uma cirurgia adequada para poder clampear aquele aneurisma e evitar um acidente vascular hemorrágico. Essa imagem que foi mostrada aí agora é a imagem do polígono de Willis. É praticamente a base da vascularização cerebral. São ali que são vistos os aneurismas, que são diagnosticados, e em tempo são corrigidos, né? Esse aí é um parêntema cerebral muito bonito, a imagem é... Mas tem algum cérebro... Não, esse aí está tudo normal, esse daí. Agora, é ruim quando o paciente já chega com sangramento, com AVC, aí já não tem como fazer muita coisa em termos de prevenção. Mas paciente com cefaleia, com histórico familiar de hemorragia cerebral, é bom, sempre é bom consultar um neurologista que ele vai orientar na prevenção disso aí ou no diagnóstico precoce, que seria a melhor coisa. Fazendo esse diagnóstico precoce, você conseguiria intervir precocemente e evitar uma catástrofe hemorrágica no cérebro.